E essa senhora morava lá, ela é vizinha de Alessandro, ela morava com os quatro filhos na casa e vizinha de Alessandro, primo do marido dela, a Denise e o primo viviam brigando na última discussão, acredita que ela e o filho mais velho foram até a casa de Alessandro para tirar a satisfação? houve uma briga, o Alessandro gente, ele estava com uma arma e ataque essa mulher, o filho vem pra mim por favor, o filho tentou defender a mãe e acabou ferido naquela altura, enquanto ele se colocou na frente da mãe pra servir como um escudo pra impedir a morte da mãe que ele tanto amava, ela acaba morrendo o Alessandro agora é preso, dá imagem por favor, você que está chegando agora aqui no Cidade Alerta fim de linha pra esse homem que segundo a polícia não tem mais condições, não tem mais condições de viver em sociedade tem que ser segregado, tem que ser segregado da sociedade e os nossos repórteres acompanharam a hora, a hora exata em que a polícia prende em flagrante o primo que terminou matando a mulher por um motivo banal acompanhem comigo a reportagem inédita o crime aconteceu aqui na rua Pacheco Leão, no Horto, zona sul a gente está vendo aqui uma grande movimentação ainda de moradores, tem polícia aqui no local o corpo da vítima está sendo retirado neste momento, ainda tem muita gente na rua os vizinhos estão bastante assustados, ninguém quis gravar entrevista Denise Dias não resistiu aos ferimentos, foi morta a facadas por Alessandro de Souza Fernandes de 40 anos, primo do marido dela foi levado da delegacia da Gávea para a delegacia de homicídios na Barra os policiais também estão com a arma do crime o marido da vítima estava muito abalado disse que não via a esposa há um mês eu conversei informalmente com alguns moradores, eles disseram que o seguinte o criminoso e a vítima vinham se desentendendo há bastante tempo discussões até violentas e uma dessas discussões acabou em tragédia no terreno onde o crime aconteceu, há mais de uma casa, onde vivem vários parentes a vítima tem quatro filhos, um deles também foi ferido nessa discussão e foi hospitalizado e aí Obrigado.